Você que tá aí no sofá, para que agora eu vou jogar oferta de carro zero pra você. E não é qualquer carro zero de qualquer montadora, não. É qualidade em design Kia, meu amigo. Como esse picanto aqui, 1.0, completão, automático, direção elétrica, a partir de R$ 37.990. Agora, um Cerato, carrão de bacana, automático, cabe a sua família inteira, completão, tá? De R$ 73.990 por R$ 70.990. Agora, você vai falar assim, Lucas, eu sempre passo aí na Avenida Guarulhos, fico olhando esse caminhãozinho aí a bongo. Quanto será que tá? Bongo de R$ 71.490 por R$ 65.990. Não é só isso, tem mais cinco anos de garantia. Troca com troco e toda uma linha de semi-novos aqui pra você, gente. Aqui é carro com qualidade, carro com garantia Kia. Avenida Guarulhos, número 2152, da Vila Augusta. O telefone é 2421-9500. Já disse, troca essa caranga que tá aí na sua garagem por 1 a 0, tá? Não é oferta não, é segredo que eu tô te contando. Corre pra cá.